Fala, pessoas! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai resolver exercícios de física, dar continuidade a essas resoluções. E eu vou resolver pra vocês o exercício 45 do capítulo 8 do livro do Halliday, beleza? É um exercício que tem como tema trabalho realizado por uma força externa sobre um sistema. Eu tô falando da edição 10, tá? Então, quem tem outras edições, por favor, verifiquem aí qual é o número do exercício, belezinha? Então, vamos parar de blá, blá, blá e vamos resolver esse exercício. Presta atenção aí no vídeo. Bom, gente, eu vou resolver agora o exercício 45, que é mais um exercício que fala de trabalho realizado por uma força externa, né, sobre o sistema. Isso aqui é da edição 10. E ele diz o seguinte, uma corda usada para puxar um bloco de 3,7 quilos. Então, vou colocar aqui, ó, a massa desse bloco é de 3,57 quilos. E com velocidade constante. Olha, isso aqui é uma informação que ela é bem importante e a gente já, já vou falar isso aqui pra vocês. Com velocidade constante e aqui, ó, por 4,06 metros. Então, aqui, ó, 4,06 metros. Isso aqui é o delta X, tá? Em um piso horizontal. A força, então, olha, veja só, eu tenho um bloco, né, e esse bloco, ele tá sendo arrastado aqui, né, num piso horizontal. Agora, a força que a corda exerce sobre o bloco é 7,68 newtons, 15 graus acima da horizontal. Então, veja, eu tenho a força da corda aqui de 7,68 newtons, tá? Só que aqui, veja, ela faz um ângulo aqui, ó, de 15 graus com a horizontal. Então, não esqueçam, né, aqui eu vou ter um delta X que é de 4,06, só que eu não posso simplesmente fazer o 7,68 em função aqui do 4,06, né? Porque eu tenho esse ângulo aqui de 15 graus. A gente já vai entender melhor isso, vamos lá. Qual é o trabalho realizado pela força da corda, tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede, então, o trabalho realizado só pela força da corda. Agora, veja, a gente sabe que trabalho é força vezes delta X vezes o cosseno do ângulo, né? Se a força, vamos lembrar até o exercício anterior que eu fiz pra vocês, se a força estivesse na horizontal, então o ângulo formado aqui entre a força exercida e o deslocamento seria zero. Então, aqui o cosseno seria, cosseno de zero seria 1, né, como a gente fez no problema anterior. Mas veja que agora faz aqui um ângulo de 15 graus. Então, o trabalho realizado pela corda, na verdade, se eu for pensar na força, eu tenho que ver o quanto que essa força, né, ela influencia aqui também para o X, né, o FX, na verdade, aqui. Então, por isso que eu tenho que levar em consideração esse ângulo, né? Então, como agora o ângulo é 15 graus, então eu tenho a força da corda, que é 7,68 vezes 4,06, que é aqui o deslocamento, vezes o cosseno de 15 graus, né? Então, o trabalho realizado pela corda, quando eu faço aqui, ó, o cosseno de 15 graus é 0,966. Aqui, né, se eu faço essa continha, o trabalho realizado pela corda é igual a 30,1 joule. Esse aqui é a resposta da letra A, tá? Na letra B, gente, ele fala o seguinte, ó, qual é o aumento da energia térmica do sistema bloco piso? O que que é o aumento da energia térmica? A gente sabe que, né, a variação da energia térmica, ela vai ser igual à força, né, de atrito, vezes o delta X aqui, certo? A gente sabe que é isso aqui, então, vou responder aqui a letra B pra vocês. Mas, vamos lá. A gente, a gente tem até aqui o delta X, só que a gente não tem essa força, né, então a gente não tem como descobrir isso. Então, a gente teria que dar um jeito de achar a força de atrito. Lembra que a força de atrito é sempre contrária aqui, né, mas a gente tinha que achar um jeito de achar a força de atrito. Por que que essa informação da velocidade constante, ela é importante? Porque é o seguinte, quando eu tenho a velocidade constante, vocês podem buscar lá no livro de vocês, no capítulo 8, a equação 8.29. Ela, que equação que é essa? Ela fala o seguinte, ó, a força vezes o delta X, lógico que lembra que se eu tiver com uma angulação diferente de zero graus, que é o que eu tenho aqui, eu ainda tenho que multiplicar, né, pelo cosseno de teta, né, isso vai ser igual a a variação da energia cinética mais a energia térmica aqui, né, que a energia térmica, na verdade, vai ser o FK vezes o delta X, tá? Então, isso aqui é a energia térmica que a gente já viu, né? Lembra que aqui o delta X, na verdade, a força de atrito é sempre, né, entre o chão e a caixa, então aqui vai ser zero, né, se eu for pensar que a força de atrito é a energia térmica, então aqui não tem que levar em consideração essa angulação, tá? Mas, então você pode utilizar essa equação aqui quando você tiver uma velocidade constante. Veja, isso daqui é a mesma coisa que o trabalho realizado pela corda, né, a gente acabou de ver. Então, o trabalho realizado pela corda vai ser o quê? O quanto ela se movimenta mais a energia térmica, ou seja, a força de atrito, né, se... Então, vamos lá agora, então, isso daqui eu já calculei aqui, que é 7,68 vezes o delta X aqui, que é 4,06 vezes o cosseno de 15, que a gente já viu aqui, que é 0,966, né, e isso vai ser igual à variação da energia cinética. Então, veja, se eu tenho uma velocidade constante, o que significa? Significa que aqui o meu delta K vai ser igual a zero. Então, veja, aqui, ó, é 30,1, porque a gente já tinha feito a continha aqui em cima. Isso vai ser igual a zero, por isso que essa informação aqui da velocidade constante é muito importante. Então, mais o FK vezes o delta X. O que é o FK vezes o delta X? É a energia térmica. Então, eu já consigo saber qual é a energia térmica, tá? Então, aqui, a energia térmica vai ser igual a 30,1 joule. Esse é o valor da energia térmica. Vou limpar aqui, ó, pra gente calcular aqui a letra C. Bom, vamos lá, então vamos responder agora a letra C. Na letra C, ele pergunta assim, ó, qual é o coeficiente? Veja que aqui, ó, ele quer o coeficiente. Ele não quer a força de atrito. Ele quer o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso, tá? Então, tomem cuidado, porque assim, ó, a gente sabe, que a gente até já calculou, né, que a energia térmica é igual a FK vezes o delta X. E a gente calculou aqui que a energia térmica é igual a 30,1, né, na letra B. A gente calculou isso daqui. Muito bem, se a energia térmica é igual a 30,1, então, e a gente sabe qual é o valor do delta X aqui, a gente consegue calcular a força de atrito. Mas ele não quer a força de atrito, ele quer o coeficiente de atrito. A gente sabe que a força de atrito cinético é igual ao mi cinético. Isso aqui, ó, é que é o coeficiente. Lembra, né, se eu tenho a força de atrito, inclusive, aqui é dado em Newton, né, mas aqui o coeficiente, ele não tem nem unidade, né, então aqui eu tenho o coeficiente de atrito vezes o quê? A formulinha é vezes a normal. Então, se você for lá no capítulo 6, força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal, tá? Aí você fala, bom, eu preciso, pra calcular esse coeficiente cinético aqui, eu vou precisar primeiro da força de atrito. Força de atrito, tá fácil, né, porque no item anterior, então, primeiro, vamos determinar essa força de atrito pra gente poder jogar aqui nessa formulinha. No exercício anterior, a gente viu que a energia térmica é igual à força de atrito cinético vezes o delta X, né, e aí a gente descobriu a energia térmica logo de cara, que era 30.1. Então, se isso daqui é, né, energia térmica igual a 30.1, e a energia térmica é igual a FK vezes delta X, então eu posso igualar as duas coisas. Então, eu tenho aqui, ó, que FK é igual a delta X, porque isso aqui é energia térmica, e isso é igual a 30.1, porque a gente determinou no exercício anterior que isso aqui é energia térmica. Muito bem, eu sei qual é o delta X aqui, que é 4.06. Então, se eu sei que aqui, ó, o delta X é igual a 4.06, eu posso colocar aqui, ó, vezes 4.06 é igual a 30.1 joule. Então, a força de atrito cinético aqui vai ser igual a 7.41 newton. Lembra que isso é força newton, né, mas ele não quer a força, ele quer o coeficiente. Então, eu já consigo substituir aqui, ó, que é 7.41. É igual ao mica vezes a normal. Bom, agora a gente tem que analisar esse sistema, porque a gente sabe que a normal é aqui, ó, sempre perpendicular, né, à superfície de contato. E aqui a gente tem a força peso, né? Aí você fala, ah, professora, é só igualar. Tomem um cuidado aqui, ó, é aqui que normalmente o pessoal erra. Veja, se aqui a força da corda, ela tinha um ângulo de 15 graus, ela, então imagina que aqui eu tenho o eixo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, o eixo X, certo? E tenho o eixo Y. Ele tá falando, eu tô projetando isso aqui, ó, aqui, nesse eixo XY. Então, veja, eu tenho aqui uma angulação de 15 graus, né? Aqui tá a superfície e aqui tá o eixo, então aqui superfície e aqui o eixo Y. Muito bem, essa força da corda é de 7.68 newtons, ok? Veja que se ela tem essa angulação, gente, ela gera, né? Se eu for decompor isso daqui, o que eu tenho? Eu tenho uma força, ela tem um valor de X e ela tem um valor de Y também, não é? Então, quando ela tem uma angulação, ela exerce força aqui pra X e pra Y. Então, eu tenho que descobrir aqui, eu vou colocar aqui qual que é o Fy, porque ela tem aqui, ó, ela exerce força aqui pra Fy também. Então, aqui eu não posso colocar que a força peso é igual à força normal. Por quê? Porque pra cima eu ainda tenho aqui a... Eu ainda tenho essa força da corda que também exerce aqui uma força para o eixo Y. Então, eu tenho que descobrir isso. Então, na verdade, pra baixo eu tenho a força peso. Então, eu tenho a força peso pra baixo. Pra cima eu tenho o quê? Eu tenho a normal e o Fy. Então, assim eu consigo descobrir qual é a força normal. Eu não posso fazer isso aqui, hein? Isso aqui tá errado. Por quê? Porque se eu tenho uma angulação, essa força da corda exerce influência aqui pro eixo Y. Tá? Então, a força peso vai ser igual à força normal mais o Fy. Bom, então veja. O que que acontece aqui, ó? O Fy eu projetei, né? Pra eu poder saber o quanto que é o valor dele. Então, se eu tô projetando esse Fy que tá aqui, ó. Tô projetando aqui só pra facilitar, né? Eu enxergar um triângulo retângulo. O que que eu vou ter? Eu tenho angulação de 15 graus. Eu sei que aqui, ó, tá formando... Aqui é o mesmo tamanho. Então, tanto faz eu achar por um lado ou achar pelo outro, né? Então, só tô projetando aqui pra poder fazer esse triângulo retângulo. Pra eu conseguir achar esse Fy aqui, que eu só projetei pro lado de cá. Ah, o que que eu tenho? Eu tenho angulação. Eu tenho... O que eu quero saber é o Fy que, em relação aqui ao ângulo, é o cateto oposto. Porque esse aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a hipotenusa, certo? O que que faz a relação entre cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Então, se eu tiver seno de 15, o que que ele vai ser? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto dele aqui, ó? Fy? Sobre hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa aqui, ó, é a força exercida pela corda. Então, eu vou colocar aqui, ó, a força exercida pela corda. Então, ó, eu consigo agora, se eu acho o Fy, eu consigo substituir aqui. Então, ó, força peso, o que que é? M vezes G, né? Massa vezes aceleração da gravidade. Aí, eu tenho a normal aqui, mais o Fy. O que que é o Fy? É a força exercida pela corda, ó. Só tô fazendo essa multiplicação, né? Tô isolando isso aqui. Então, a força exercida pela corda, vezes o seno de 15 graus. Massa do bloco, ele dá aqui no início do problema, que é 3.57. 3.57 vezes 9.8. Que é igual a normal, que é o que eu quero descobrir pra poder continuar essa primeira continha aqui, ó. E isso daqui vai ser mais, eu sei que a força exercida pela corda é 7.68, vezes o seno de 15. Então, ó, 3.57 vezes 9.8 dá 34.99. Isso daqui vai ser igual a normal, mais 7.68, vezes 0.2588, que é o seno de 15. Vai me dar um valor de 1.988. Quando eu faço essa continha aqui, então vai ficar, ó, 30.99. Aqui tá somando, passa subtraindo, né? Então, 30.99 menos 1.988 vai dar 33, tá? 33 o quê? Newtons, eu tô falando de força, né? Que é a força normal. Agora, sim, eu consigo substituir aqui. Então, o que é a força normal, eu jogo aqui nessa equação. Então, eu vou ter aqui, ó, 7.41 é igual ao coeficiente de atrito, vezes a normal, que é 33 newtons aqui, né? Então, eu vou ter aqui, mi cinético vai ser igual a 7.41 dividido por 33. Isso daqui, ó, vai dar um valor de 0,225. Lembra que isso aqui não tem unidade, né? Até porque, ó, aqui a força de atrito é newton. Então, eu tenho newton por newton, então não tem unidade aqui no coeficiente de atrito cinético. Esse aqui é a resposta da letra C. Tchau, tchau.